Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês de maquiagem É, maquiagem E eu vou fazer primeiro a preparação de pele E depois eu vou gravar outro videozinho pra fazer os olhos, tá? Mas agora eu vou começar com a preparação de pele Porque vocês pediram lá no Facebook Eu pedi pra vocês deixarem os comentários E algumas de vocês pediram Então eu vou fazer primeiro, mas eu vou postar os dois de qualquer jeito, tá? Então vamos lá começar Primeiro eu lavei o meu rosto, tá? Toda vez que você for passar base, gente Maquiagem no rosto, seja até um pó Você tem que limpar sua pele Você tem que hidratar sua pele Pra que a pele esteja preparada Pra receber a maquiagem, tá? Não se esqueçam disso Então primeiro eu lavei o meu rosto com sabonete Do meu tipo de pele Que é pra pele oleosa Se você tem pele seca, se você tem pele normal Procura um sabonete que faça esse papel, tá? Pro seu tipo de pele Depois eu usei o leite de colônia Não sei se vai dar pra vocês verem aí Gente, ele me custou 3 reais, se não me engano Eu comprei em uma farmácia E ele serve pra tirar as impurezas Que o sabonete ainda deixou na pele Tá? Aí se você não tiver um leite de colônia Você pode usar um tônico Porque ele também serve como tônico Ou mesmo só o hidratante, tá? Depois eu usei o hidratante facial Ele é da Avon Já tá acabando Tá? Ele é oil free Que é pra pele oleosa Ou seja, não vai deixar minha pele grudenta E vai segurar por mais tempo, tá? Gente, meu primer acabou Infelizmente ele acabou Então eu não passei primer hoje Porque ele acabou Eu tenho que comprar outro Era pra eu ter comprado, né? Mas não comprei Mas aí se for pra noite Como a maquiagem é de hoje Vocês passam em prime Pra segurar E fixar por muito mais tempo Tá legal? Então vamos começar Primeiro a gente vai Vocês no caso Vão passar a base Porque eu já tô de base Olha, ela é bem sequinha Eu usei essa palhetinha aqui, ó De base e corretivos Aí eu misturei esses dois aqui Porque não ficou legal no meu tom de pele Aí eu misturei Tá? Mas se Se você comprar Se você tiver essa palhetinha E ficar legal pra você Aí você pode usar a base A base que você achar melhor, tá? Ou você pode usar uma base normal Eu tenho essa aqui, ó Deixa eu procurar Eu tenho essa aqui da Vult Mas eu não gosto muito dela E agora ela não tá no meu tom de pele Porque eu tô um pouco mais clara Porque eu não tô pegando sol Não gosto de pegar sol Tá? Vou passar um Igual Só pra hidratar Enquanto a gente faz a pele Pra depois que a gente for fazer os olhos Já Os lábios já estão hidratados, tá? Aí, gente Eu passei Essa base Antes de começar Depois de passar os hidratantes O hidratante E o tônico Tá? Eu passei Misturei elas duas E passei no meu rosto Passei com os dedos mesmo Agora a gente vai começar a fazer a parte Da iluminação Bom, gente A parte da iluminação A gente vai fazer aquela maquiagem Que eu postei pra vocês a foto no Facebook Tá? O que eu não sei se vocês sabem fazer E é uma preparação de noite pra noite bem legal Então a gente vai começar fazendo por ela E depois eu gravo outros vídeos pra você De como fazer preparação durante o dia Ou só com uma base Um corretivo Ou só com um pó e corretivo Do jeito que eu gosto Porque pro dia eu só uso isso mesmo Eu não gosto de usar a base Tá? Então vamos lá Vou começar aplicando Este corretivo aqui Este Tá? E Nas áreas de iluminação Ó, você tá vendo que ele é Que ele é uns quatro tons Mas claro que o meu tipo de pele Tá? Que é a mistura desses dois aqui O meu tom de pele Ele é bem mais claro Se eu usasse um Mas pra cá Ficaria branco E não é isso que eu quero Eu só quero iluminar mesmo Tá? Então a gente vai Eu vou pegar com esse pincel aqui Ó Tá? E eu vou ficar de longe mesmo Pra vocês verem Vou botar meu cabelo um pouco pra trás Essa juba Vamos começar Vou pegar um pouco daquele corretivo No pincel Vou olhar aqui pra baixo Porque eu tô pegando o corretivo Tá? E se eu olhar pra cá Porque eu tô olhando no visor Da câmera Porque eu tô sem espelho Ó E eu vou começar Aplicando ele Até aqui embaixo Tá? Ó Passar mais um pouco E vou subir Até rente ao meu cabelo Não precisa ficar uma linha certa Tá? Ó Vou pegar um espelhinho aqui Pra ficar melhor Agora a gente vai preencher Vamos acertando Que tem que acertar Tá? Meninas Feito isso Passei logo no outro olho Ó Nesse, nesse Tá? Não reparem A gente passou nesses dois olhos Agora a gente vai fazer A iluminação Do centro Do rosto Tá? Então a gente vai pegar Vai continuar com aquele mesmo corretivo Tá? Ó Vou chegar o espelhinho aqui Mais pra frente Mas acho que não vai atrapalhar vocês Eu vou fazer a iluminação No centro Do meu nariz Tá vendo? No centro Dos lábios Eu não preciso muito Porque meus lábios já são grandes Espero que estejam Esteja Dando pra vocês verem E no centro Do meu queixo Tão vendo? Agora a gente vai subir Pra testa Ó Fazer assim Subir E agora eu vou fazer Como se fosse Umas arvorezinhas Umas arvorezinhas Aqui Ó Tá? E aqui do lado também A gente vai A gente vai Escurecer aqui Ó Essa parte aqui A gente vai escurecer Então a gente vai passar Um pouco Abaixo Da onde a gente vai Escurecer Um pouco do corretivo Só um pouquinho Essa parte Eu não mostrei Na foto Tá? Mas eu Muitas pessoas Gostam de fazer Esse lance E vamos passar Um pouquinho também Aqui no Bigode chinês E ao redor do nariz Tá? Gente Na outra foto Eu passei Abaixo da sobrancelha Mas Eu vou fazer O olho com vocês Depois Então eu gosto De passar O iluminado Depois Tá? Não acho que Não vai haver necessidade Mas tem gente também Que passa aqui Abaixo Ó Na sobrancelha Tá? Bom gente Agora a gente vai Pros contornos Escuros Eu vou usar Esse pincel aqui Que ele é pequenininho Ele é tipo Um kabuki cônico Mas ele é bem pequenininho Esse daqui é É do kit de precisão Mas eu comprei No shopping Na Rênia Então eu não sei Se tem mais ainda Ele é de uma marca Que eu não conheço Mas eu gosto muito Desses pincéis Tem até um pincel de pó Aqui também Que eu vou usar Com vocês Tá legal? Então gente Agora A gente vai fazer A partir do contorno Como a gente pegou Um corretivo De 3 a 4 tons Mais claros Que a pele A gente vai pegar Um corretivo escuro De 3 a 4 tons Mais escuros Que a nossa pele Pra mim O que funcionou Foi esse gente Ele ficou quase preto Mas este aqui Também funcionaria Tá? Então eu vou pegar Esse primeiro Vou fazer as marcações Depois eu vou escurecer Com esse aqui Tá legal? Qualquer coisinha Eu mostro pra vocês De novo O corretivo Tá? Se vocês não se lembrarem Então eu vou pegar Aquele primeiro Mais claro Vou misturar Aqui bastante E a gente vai fazer A marcação A marcação Da bochecha A gente vai apertar Aqui ó E a gente sente O osso No nosso rosto Então a gente vai passar Abaixo Desse osso Encostando lá No cabelo E puxando pra frente Encostando no cabelo E puxando pra frente Vou pegar mais um pouco Esse daqui é só pra A gente marcar E depois a gente vai escurecer Tá? Tão vendo? Vou fazer desse lado Depois eu corto E faço desse aqui Agora gente A gente vai fazer A marcação Do nariz Tá? Que é nada mais Nada menos Que contornar O seu nariz Pra ele diminuir No meu caso É ótimo isso Né? Então vamos lá A gente vai pegar Vou olhar pra baixo aqui Porque eu tô olhando No espelho Tá? A gente vai pegar Desde a sobrancelha E vamos Descer Não precisa ficar certinho Que depois a gente vai esfumar E vai sumir tudo Sumir não Diminuir Porque se for pra sumir Não adianta fazer nada Né gente? Vou ir na coisa do outro lado Ó Já fiz desse lado Pra vocês verem Como que vai ficar Chegando aqui Ó Eu fecho Pro nariz Ficar bem arrebitado E eu gosto De dar uma escurecida Aqui também Pra fechar A abinha do nariz Se você não tem Nariz pequeno Você não precisa Grande Desculpa Você não precisa Fazer esse passo Mas como eu tenho Né? Agora a gente vai Pra testa Meninas A testa é o seguinte Você vai marcar Todo o contorno Do seu cabelo Tá? Vou pegar o espelho aqui de novo Ó Marcar aqui E vai subindo Ó Não vai dar pra ver Porque Minha testa é mais escura Ó Tá? Mas é isso aí Aí a gente vai Pegar mais um pouco E vamos marcar Mais pra dentro Aqui Só um pouquinho De nada Só pra depois Juntar com esse Iluminado aqui Legal? E aí gente O que vocês estão achando? Não reparem No meu cabelo Meninas Fiz o contorno também Do outro lado E agora A gente vai Marcar Com o corretivo Mais escuro Eu gosto De fazer assim Porque daí Depois eu tenho Uma noção Maior Das coisas Tá? Mas se você achar Que você pode Pujar pro mais escuro Sem problema Ok? Então vamos lá Vou pegar agora O mais escuro Só um pouquinho Porque ele é bem escuro Pra mim Tá? Só um pouquinho De nada Aí meninas Eu vou passar O corretivo Mais escuro Tá? Ó Aí ele já vai Esfumando Com o outro Não vai ficar Tão escuro Assim Eu vou passar Um pouquinho Aqui também Ó Pra aumentar O lábio Assim Ó Tão vendo? No nariz Eu gosto Eu gosto muito Dessa técnica Do nariz Menina Porque ele aumenta Realmente Opa Diminui Desculpa E agora Na testa Na testa Nem precisa Tanto Mas Eu gosto De fazer Ó Vou passar aqui Descer um pouco E aqui Por cima Tá Feito isso Agora que são elas E aí Como que a gente vai fazer Pra tirar isso tudo do rosto Bom meninas Você pode passar Seu pincel de base Você pode dar batidinhas com o dedo Mas eu não digo pra você Que tem pele oleosa Porque o contato com o dedo Ele faz A mão aquecer Aquece no rosto E tende a ficar mais oleoso Tá? Então gente Eu gosto de usar Essas esponjinhas Queijinhos Ela tá úmida Molha com água gelada Que é ótimo Pra quem tem pele oleosa A minha já tá sujinha Porque eu já usei uma vez Mas ela vem nesse pacotinho aqui Com oito Tá? E foi super baratinho Gente Foi quatro reais Eu comprei numa lojinha de biju Aqui na Aqui no centro de São Gonçalo Se você mora no Rio Tá? Então vamos lá Bater Começar Com esta parte aqui E com este lado Batendo Nas partes mais claras Que a gente fez Primeiro Então a gente vai começar Batendo aqui Primeiro vai começar Pressionando Aí eu vou dar Uma viradinha aqui Tá vendo? Eu tô olhando pra cá Por causa da tela A gente vai começar Pressionando Você já vê Que já deu uma secada legal Ó Ó Pressionei Agora Vamos batendo Tem que ter paciência Porque o negócio Se você esfregar Ele vai sumir E se você bater Ele vai esfumar Igualmente Sem ultrapassar A parte dele Ok? Então eu vou esfumar Essas duas partes aqui E já volto Vocês já sabem Como que funciona Meninas Esta é a primeira Esfumação Que eu dei Olha Já sumiu bastante Né? Nós acham E agora a gente vai Para as outras partes Tá? Vamos esfumar aqui Ó Uns lados Aqui embaixo Deixa eu dar uma olhada aqui Ó No nariz Tô dando aqui No espelho Aqui embaixo Se vocês tiverem Ouvindo barulho Meninas É o ventilador Tá? Porque aqui tá muito quente Tá de manhã ainda Mas tá muito quente Ó Aí eu já Bati aqui No nariz Agora a gente vai Para a testa Gente Essa é a primeira Esfumação Tá? Então não se assustem Bater na testa Dá uma rastadinha aqui Para esfumar Para o outro lado Olha Como tá Enminou bastante Né? Bom Agora a gente vai Para o lado escuro Aí eu vou bater Com a bundinha Da esponjinha Tá? Que é melhor Vamos Começar pelo ladinho Aqui Lembra que ela Tá úmida O lado mais escuro Ele é mais difícil De De esfumar Então vocês vão ter Que ter Paciência Ó Eu vou dando uma rastadinha Aqui Para esfumar Com o clarinho Tá vendo? E ele afina o rosto O que é escuro Ele entra E o que é claro Ele sai Ele sai Ou seja Escuro Diminui E claro Aumenta Tá? Então vamos lá Ó Já tá quase sumindo Mas sem deixar Mas sem sumir tudo Sem deixar muito marcado Olha aqui gente Não tem meu cabelo também Depois eu te dou Tá? Eu vou fazer desse lado aqui E já volto Ó Dei uma esfumadinha desse lado Dei desse Agora a gente vai para o nariz É a mesma coisa Dando batidinhas com calma Deixar o olho aqui para dar Não ajudar na hora de esfumar Olha a diferença Desse Olha esse que está marcado Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo Porque eu quero começar a fazer mais vídeo para vocês De maquiagem Eu vou pegar um pouquinho aqui Vou botar mais um pouquinho de claro Só para Passar com o dedo mesmo Só para dar um destaque maior E meu nariz E essa parte aqui de cima Saltar E aqui eu escureci Entrar e diminuir meu nariz Dá uma batidinha de baixo Ó Legal Agora a gente vai para as laterais Batendo 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 Se chegar aqui você vai esfumar Tá? Aqui também Muita calma Que tudo vai dar certo Agora eu vou esfumar aqui meu bigodinho chinês Que é o nome dele Que eu esqueci Vou dar mais uma esfumada aqui Ó Nas partes claras Que eu acho que está precisando esfumar Olha para o alto Para a esponjinha entrar Direitinho Aqui também No cantinho do rosto Eu vou esfumar E aqui também Olha gente Como ficou Se vocês não gostam Gente Vocês não precisam fazer Essa parte de iluminação Tá? E contorno Você passa a sua base normalmente E daí você Passa o corretivo Do seu tom de pele Um tomzinho mais claro Só para iluminar Tá legal? Ó Agora gente A gente vai para a parte Do pó A gente vai passar um pó A gente primeiro vai passar o pó Da cor do seu tom de pele Não abre pó Ele é o Esse daqui é o da Vult Porque o meu da Marquette quebrou Deixa eu mostrar para vocês Como é que ele está Olha Eu vou ter que recompactar ele Porque ele quebrou Minha mão deixa eu cair no chão Ai Dei vontade de chorar Mas o da Vult Ele é um pouquinho mais claro Ele é o 05 O da Marquette Era o 04 Então como ele é um pouco mais claro Então como ele é um pouco mais claro Eu vou passar aqui Nas partes que ficaram Gente minha mão está toda suja Nas partes que foram mais claras Tá? Eu vou pegar com o pincel de pó mesmo Só que eu não vou usar esse Vou usar outro Vou usar esse aqui Que é um pouco menor Você pode aplicar com o dedo também E vou aplicar Como a minha pele é oleosa Gente se eu não fizer esse passo Ela vai derreter toda Então eu aplico aqui Embaixo Aqui E eu vou aguentar o chinês Aqui Na testa E no nariz Só para selar Só para selar Essa parte clarinha E agora a gente vai vir Com o pó mais escuro Ele é da Vinics Gente Ele foi muito baratinho Eu comprei para testar Estou testando ele E estou gostando Sabe? Porque ele é bem mais escuro Que a minha pele Ele dá um contorno super legal Eu vou bater com o pincel de blush nele Dá uma batidinha Bate Tira o excesso Ó Vou fazer um pouquinho de peixe E vou aplicar Esfumando Não deixe chegar muito perto da boca Eu vou aplicar esfumando ele Tá? Eu vou bater mais um pouquinho Que eu guardo o meu contorno bem marcado Mas se vocês não gostam Não precisa fazer Ó No vídeo está aparecendo mais do que pessoalmente Mas não está tanto Tá gente? Aí eu estou esfumando aqui com a parte clara Para ficar bem legal Ó Está vendo? Vou fazer do outro lado Vou pegar mais um pouco E esfuma Gente, uma parte que eu esqueci de fazer Foi aqui do queixo, ó Se você tem um queixo muito pontudo quando sorriu Eu não tenho muito Se você tem Você Passa um pouquinho aqui, ó Na hora de fazer o contorno, tá? E eu esqueci de esfumar aqui, ó Haha, que lindo Deixa eu arrumar rapidinho Pronto E passa o contorno Só um pouco de baixo Tá? Na testa Não esquece de passar aqui Entre o pó Claro E aquele contorno Tá? Agora vamos para o nariz Para o nariz eu vou pegar um pincel de esfumar Vou bater no pó escuro E vou só aplicar em cima Da onde a gente fez O contorno Ó Depois vamos Esfumar tudo aí Se quiser passar o dedo Pra esfumar melhor Tá? Gente, agora Eu vou pegar um pouquinho do pó Do meu tom de pele Que é aquele da Marquette Que eu mostrei pra vocês Que tá todo quebrado Ele é o 04 da Marquette Que eu vou ter que recompactá-lo Depois eu mostro pra vocês Como eu faço isso Vou pegar um tiquinho dele E vou passar no meu rosto Tá? Passar no meu rosto todo Só pra selar isso aí Porque minha pele é muito olhosa Passar um pouco aqui abaixo também Tá? Agora vamos de blush O blush que eu vou usar, gente É este aqui Da Avon Tá até quebrado já Já tá até acabando Ele é uma alva Gosto muito desse blush Porque ele fica ótimo no meu tom de pele Eu vou dar um sorrisinho Vou dar um sorrisinho Eu vou depositar Na minha maçã Onde pula Onde salta Você deposita E arrasta pra trás Eu não gosto muito de blush Então bota só um pouquinho E arrasta Tá vendo? Ó Vou botar mais um pouco Porque no vídeo não dá pra ver Mas aqui já tá legal Aqui já tá bom Ó Vou botar um pouquinho Até aqui também Que eu gosto Agora nós vamos para O iluminador Eu vou aplicar o iluminador Com esse pincelzinho aqui Ele é réplica da MAC Tá? Eu vou usar o iluminador Da GQT Ele é da coleção Elas Olha que lindo Eu vou pegar um pouquinho Aqui no meio dos dois O iluminador O iluminador Gente, ó É assim A gente passa Contorno Blush E o iluminador Vem logo em cima Ó Tem gente que gosta de passar um pouco Aqui por cima do blush Toma cuidado Tá? Se você tem a pele muito oleosa Tá? Para não deixar com aspecto mais oleoso ainda Vamos passar no centro do nariz O centro dos lábios No centro do queixo E um pouquinho no centro da testa E eu vou passar mais ainda aqui, ó Eu gosto muito desse efeito iluminador Tá legal? Bom, meninas Para a pele é isso Tá? Ó Ficou Não ficou tão marcado assim Porque a gente esfumou legal Esfumamos bastante E eu vou gravar o vídeo agora Para vocês Como eu faço De uma maquiagem para os olhos Tá? Para poder casar com essa Com essa preparação de pele Bem elaborada Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei para mim Comenta Divulga Compartilha com as amigas Tá? Um beijo Tchau